Olá, Monte Carmelo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio do programa Agenda Municipal de Desenvolvimento, reflexões sobre o município de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus de Monte Carmelo, e economista vinculado ao Ande, aqui no campus de Monte Carmelo, e economista vinculado ao Conselho Regional de Economia, em Minas Gerais, o chamado Corecom-MG. Neste segundo episódio, vamos conversar um pouco sobre o papel do prefeito ou da prefeita no desenvolvimento social e econômico do município. Produção, roda a vinheta! A CIDADE NO BRASIL 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 Qual o papel do prefeito ou da prefeita no desenvolvimento? Inicialmente, eu queria estabelecer um pano de fundo muito importante para as nossas reflexões e que já é um resultado dos desdobramentos da pandemia da Covid-19, que é o claro agravamento da crise do Estado brasileiro, que só vai aparecer a partir de 2021, porque agora no Brasil nós estamos vivendo esse oba-oba das eleições, nós estamos ainda meio que atônitos com todos os efeitos da Covid-19, mas uma coisa que é certeza a partir de 2021, a partir de janeiro, é de que haverá uma crise monumental do Estado brasileiro em todos os níveis, no nível da União, no nível dos Estados e no nível dos municípios. E a maior tragédia está com as finanças públicas em nível crítico. Então, os municípios vão estar quebrados. Antes da pandemia, você tinha os prefeitos com pires na mão. Depois da pandemia, eles vão estar com dois pires, um em cada mão, mendigando transferências para o governo do Estado de Minas Gerais, por exemplo, devendo uma série de transferências aos municípios. E você vai ter, para agravar mais ainda, uma união que já vinha altamente endividada e agora vai atingir o seu maior endividamento da história com um rombo que já está estimado em pelo menos um trilhão de reais. Está estimado em pelo menos um trilhão de reais. Então, o cenário, o pano de fundo do desenvolvimento para se estabelecer o desenvolvimento no município de Monte Carmelo e em outros, nos outros quase 5 mil municípios brasileiros, é de que você tem um cenário de desenvolvimento em que a instituição mais importante para o desenvolvimento local está quebrada. Essa é uma coisa que precisa estar clara. E mais ainda, os municípios, assim como os estados, eles não podem se endividar via lançamento de dívidas. O que significa que, além dos municípios, principalmente os municípios pequenos, terem dificuldade de gerar receita, você também vai ter dificuldade de se endividar porque você vai ter que recorrer à União, você vai ter que recorrer ao Estado e isso será cada vez mais o cenário que se apresenta a partir de 2021. Então, é nesse cenário que nós vamos agora a fazer as nossas reflexões acerca do papel do prefeito ou da prefeita no desenvolvimento social e no desenvolvimento econômico do município. E aí, diante deste cenário, a função real de um prefeito ou de uma prefeita e qual é a função ideal desse mesmo prefeito ou dessa mesma prefeita? Veja só, se formos procurar as bases legais e as funções legais de um gestor público municipal, nós vamos encontrar uma série de funções que ele precisa exercer. Como, por exemplo, apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, isso inclui sancionar ou vetar esses projetos de lei, sancionar ou vetar esses projetos de lei, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças, parques, proteger o patrimônio histórico e cultural do município, organizar os serviços públicos de interesse local. Mas, na minha opinião, se um gestor público municipal ele fica restrito apenas a essas funções legais, a essas funções reais, hoje em dia, com as prefeituras quebradas, com orçamentos complicados, que daqui a pouco nós vamos abordar o orçamento municipal de Monte Carmelo, orçamento municipal de Monte Carmelo, ou seja, se o prefeito fica restrito simplesmente às suas funções legais, ele vira um cídico, ele é um zelador da cidade, porque ele vai ficar apenas restrito a atividades que são muito poucas para um gestor público, que, por exemplo, no caso de Monte Carmelo, 20 mil reais por mês aos crofles públicos. Então, é muito dinheiro para um prefeito ficar apenas cuidando da pintura do passeio, trocando lâmpada, fazendo uma obrinha de reforma aqui, fazendo uma obrinha de reforma ali, se preocupando apenas com coisas que o fazem agir apenas como um síndico, igual um síndico de um condomínio, ele é um síndico da cidade. Então, é muito pouco, é assim, precisa se pensar em algo muito maior, que é o que nós vamos conversar aqui, que é a função ideal de um prefeito ou de uma prefeita para o desenvolvimento. Porque, se o prefeito hoje ficar restrito apenas às suas funções legais, ele vira um síndico. Se ele virar um síndico de uma cidade, um zelador de uma cidade, ele não vai enxergar, no médio e no longo prazo, estratégias para o município se integrar aos desafios do centro. Ele vai ficar apenas preocupado com as perfumarias da cidade e não vai se preocupar com elementos estratégicos que me parecem hoje muito mais importantes diante dos desafios que qualquer município enfrenta, principalmente municípios pequenos. Então, esse me parece um ponto-chave. E aí, meramente legais, que o transformam em um síndico de uma cidade, ele precisa desenvolver um plano de governo, um plano de ação, muito mais robusto do que os atuais planos que a gente vê aí na prática, principalmente agora em época de eleição. Eu fiz uma investigação em época de eleição, eu fiz uma investigação nos seis planos de governo dos seis candidatos que estão tentando se eleger prefeito ou prefeita aqui em Monte Carmelo. E você vai ver que os planos de governo são planos de síndico. Os caras estão preocupados com coisas menores. Planos de síndico. Os caras estão preocupados com coisas menores. Que não é que o prefeito ou a prefeita não tenha que se preocupar com essas coisas que influenciam o cotidiano da vida do cidadão. Mas é muito pouco. Então, você vê promessas econômicas muito vazias. Vão implodir. A margem de manobra do prefeito e da prefeita será cada vez menor. E você não tem nenhum plano de governo que eles disponibilizam lá no site do Tribunal Superior Eleitoral. Os prefeitos são obrigados a apresentar esse plano. Vocês são obrigados a apresentar esse plano. Você não tem nenhum candidato que tenha um plano de desenvolvimento social e econômico com começo, meio e fim e estratégias. Que é isso que a gente vai comentar aqui. O papel de um prefeito ou de uma prefeita no desenvolvimento ele não pode ficar simplesmente restrito a um papel meramente operacional e operacional de baixa importância. Onde você vê as divulgações muitas vezes do que as prefeituras fazem é a iluminação de LED. Ah, instalei um novo quebra-mola. Enfim, redutor de velocidade. Ah, eu instalei uma nova pista de skate. Pô, isso é muito pouco. A sociedade ela está vivendo problemas muito mais graves como, por exemplo, só para a gente citar um que está difícil para qualquer governante resolver no mundo inteiro. E citar um que está difícil para qualquer governante resolver no mundo inteiro é o problema do desemprego. Isso para nem falar dos limites do agronegócio que a gente vai tratar em um outro episódio da necessidade de você ampliar as estratégias para estabelecer o polo universitário do município. Então, ele precisa ou a prefeita ter uma visão de longo alcance. E uma coisa fundamental aqui é isso. Me parece que nas cidades pequenas muito menos do que nas grandes está faltando assessoria. Quando você tem lá assessores enfim disponíveis em cargos que são os cargos comissionados você precisa contratar gente qualificada gente que lhe apresente projetos ideias com começo meio e fim estratégias antenadas com os desafios do século XXI porque senão o destino do município é o atraso é ficar cada vez mais pobre cada vez mais vazio como aconteceu em vários países ricos ao redor do mundo. Então, esse é o desafio que está posto aí diante dos prefeitos e das prefeitas visando o desenvolvimento. E uma coisa importante agora para justificar isso que nós estamos falando porque veja só Monte Carmelo tem um orçamento médio receitas médias aí se você for lá no site do IBGE na seção de finanças públicas você encontra esses dados de 2009 a 2017 você encontra esses dados de 2009 a 2017 então quase 10 anos de análise aí Monte Carmelo tem um orçamento hoje na média de 100 110 podendo chegar até 120 milhões de reais a depender da dinâmica da economia então essas são as receitas do município veja só desse orçamento quase 80% mais ou menos uns 80 85 milhões de reais é proveniente de transferências intergovernamentais ou seja Monte Carmelo como qualquer município pequeno no Brasil tem dificuldade tem dificuldade de ter receitas próprias receitas geradas no próprio município por isso é um município que inicialmente depende exclusivamente das transferências dos fundos de participação dos municípios e das várias transferências e cotas que tem as várias transferências e cotas que tem participação frente ao governo de Minas Gerais é claro que esse número de Monte Carmelo ele é um número que revela que o município ele depende de enfim uma habilidade do prefeito de lidar com essa que o município não tem o município não é independente para a geração de receitas próprias que sustentem a manutenção das próprias atividades do município veja isso no Nordeste por exemplo você tem municípios que tem quase 100% 98% 99% 98% 99% de transferências intergovernamentais mas se formos comparar por exemplo com o Berlândia o Berlândia tem 50% da sua receita proveniente de transferência a outra 50% então aí já está meio a meio o Berlândia já consegue ter algum grau de manobra se você for para Belo Horizonte menos 40% de transferência e você tem aí cidades como São Paulo que por exemplo possuem menos de 10% então por exemplo o prefeito de São Paulo ele consegue ter muito mais poder sobre as políticas dele de geração de receita do que Monte Carmelo então a única margem que um prefeito tem em Monte Carmelo de criar mais receita de receitas municipais de pelo menos 20% o que é muito pouco para que você possa portanto criar tantas ideias e tantas políticas ou tantas promessas como alguns fazem de que vão fazer isso vão fazer aquilo vão construir não sei o que vão construir não sei o que mas não existe receita para isso estamos falando aí das receitas municipais que basicamente PTU, ISS e TBI que são as mais importantes que são aquelas receitas e que você tem aí Monte Carmelo com a ordem de 20% então esse é o cenário que você pega o plano desses prefeitos que estão se candidatando ou dessas prefeitas nenhum deles aborda desses prefeitos que estão se candidatando ou dessas prefeitas nenhum deles abordam esse limite porque isso é um limite ou seja diferente lá do caso de São Paulo que 90% da receita é proveniente do município ou seja o prefeito lá tem uma margem de manobra poderosa para transformar as políticas públicas do município o que não acontece aqui e se a gente for para o lado da despesa é mais grave ainda ou seja cerca de 88% das despesas correntes especialmente com pessoal em cargo ou seja de 100% da receita 8% dessas receitas são consumidas por despesas correntes por despesas correntes mas isso não é nenhum problema porque o município ele presta serviços de saúde que precisa de muito funcionário público ok faz parte você tem a parte da educação que também necessita de muito funcionário público portanto como uma outra parte do recurso importante então você tem aí os serviços públicos que o problema aqui não é o serviço público o problema aqui é ver que na média se você for lá o IBGE tem um gráfico para o município a média de investimentos municipais é de mais ou menos dois de pinga hoje dois milhões de reais por ano para você fazer grandes transformações e grandes intervenções estruturais na cidade é muito pouco então veja é muito pouco dois milhões de reais é o que o prefeito ou a prefeita tem em média por ano então no mandato de quatro anos no mandato de quatro anos estamos falando de algo em torno de oito milhões de reais que muitos deixam para gastar só no final do governo para maquiar a cidade então dois milhões de média por ano é muito pouco para se fazer alguma transformação de relevância para o desenvolvimento no município então veja as funções meramente legais de um prefeito é muito pouco diante dessa análise dessa breve análise qual que é a função portanto ideal mais adequada para um prefeito uma prefeita que esse investimento de dois milhões ou os serviços meramente básicos da prefeitura vão transformar o município o município vai melhorar seu índice de desenvolvimento humano o município vai melhorar a empregabilidade dos seus cidadãos o município vai melhorar a qualidade dos seus serviços e vai ter um ambiente para seu índice de desenvolvimento humano o município vai melhorar a empregabilidade dos seus cidadãos o município vai melhorar a qualidade dos seus serviços e vai ter um ambiente empresarial favorável para novos negócios ou seja se a gente achar que esses dois milhões de reais e os serviços básicos vão criar esse âmbito propício para o município se integrar cada vez mais as redes de desenvolvimento nacionais e internacionais é muito pouco a gente tem que ter essa percepção é muito pouco então qual é a função mais adequada para um prefeito para um tanjo de desenvolvimento qual é a sua função ideal então na minha perspectiva dos estudos que eu faço das experiências internacionais que eu já vi de vários exemplos de pequenos de pequenas municipalidades no interior da Europa no interior de vários países da Europa nos poucos exemplos que a gente também aqui vê em um ou outro caso no Brasil e na América Latina é o seguinte o município que se sai melhor é aquele em que o prefeito ou a prefeita eles agem como coordenadores dos principais então ele está na instituição mais importante do município então é muito comum quando vem um grande empreendimento para o município eles batem na porta da prefeitura então a prefeitura ainda é vista como a instituição mais importante do município aquela capaz de congregar vários interesses os interesses ainda que a gente compreenda que existem visões políticas e formas de agir diferentes entre os vários atores políticos e econômicos da sociedade local mas essa é uma instituição ainda vista com certo respeito com uma certa capacidade de atrair de movimentar os municipais então o papel de gestor dessa governança municipal é um papel altamente estratégico para o desenvolvimento econômico do município e num município como Monte Carmelo a capacidade do prefeito de ser o chefe dessa governança máximo dos interesses do município em torno de uma visão mirando as transformações do século XXI é o que podem fazer o município dar certo o município vai dar errado ou vai continuar caminhando para o atraso ou vai ficar para trás caminhando para o atraso ou vai ficar para trás porque às vezes a gente pode ter a sensação de que o município está melhor mas ele está melhor para ele mesmo ele não está melhor em relação aos outros em relação a como os outros estão avançando e ele não está avançando na mesma velocidade então a gente pode ter às vezes a mesma velocidade então a gente pode ter às vezes a sensação de que o município ele está avançando lentamente mas os outros ao redor os municípios vizinhos estão avançando mais rápido e veja se você tem um projeto social econômico político cultural que tem em conta um pequeno grupo da sociedade você não vai ter portanto os benefícios do desenvolvimento sendo para a sociedade por completo então a gente falou lá no primeiro episódio que o ideal é construir um projeto em que ele não seja ele não seja um projeto de soma zero então o ideal é que todos ganhem porque num projeto de soma zero num projeto por exemplo onde só um grupo que ocupa o poder ou que tem o poder econômico da cidade ele ganha é um projeto de soma zero eles ganham um o resto então quando você pega um menos um dá um ganho de zero o ideal é que o somatório desses projetos de desenvolvimento seja um somatório em que todos ganham ainda que não ganhem tudo o que querem porque se todos vão ganhar significa que você vai saber partilhar dentro dessas que existem no município você vai aprender a coordenar de maneira adequada que todos vão ganhar um pouquinho ninguém vai ganhar tudo o que quer mas o pessoal do agronegócio vai ganhar uma parcela o pessoal do comércio vai ganhar outra os novos projetos que vem projetos que vem externos vão ganhar outra a sociedade mais pobre vai ganhar uma participação também enfim você vai fazer um arranjo para o desenvolvimento que faça com que os resultados do conjunto porque se lembre que os resultados do conjunto porque se lembre o município o desenvolvimento local nós precisamos considerar o conjunto da população o conjunto da população vai sair vai sair claramente ganhando então isso é uma coisa fundamental isso é uma coisa importante para se cumprir esse momento então resumindo o papel do prefeito ou da prefeita hoje em pleno século 21 diante de tantos desafios e sobretudo o novo desafio que a pandemia da covid-19 colocou no mundo e no Brasil é de que colocou no mundo e no Brasil é de que o prefeito ou a prefeita eles não devem estar apenas restritos às suas funções meramente operacionais o papel ideal o papel mais adequado para os desafios contemporâneos é o fato do prefeito autoridade maior do município seja aquele capaz de organizar de forma positiva a governança local que seja capaz de congregar várias associações vários representantes de classes que saiba congregar por exemplo do agronegócio os agricultores familiares o comércio a indústria o meio educacional o meio educacional as autoridades de segurança pública ou seja a universidade que é fundamental para dar o apoio técnico para dar o apoio técnico especialmente o apoio técnico a partir de estudos a partir de análises e tudo isso aqui ser construído de forma coletiva porque ainda que você tenha um vencedor no processo eleitoral um gestor público municipal que é escolhido pelos próximos quatro anos que ele não tenha que continuar consultando a sociedade ou negociando com a sociedade os melhores caminhos para ela então nós precisamos entender esse novo arranjo de funcionamento da sociedade contemporânea de funcionamento da sociedade contemporânea e de um conjunto grandioso de instituições associações enfim você tem aí um emaranhado institucional que precisa ser levado em consideração você precisa ter você precisa ter um conselho de governança municipal que reúna as principais os principais pedaços da sociedade para que eles também participem das escolhas por exemplo nós estamos vendo aí o papel fundamental para os destinos dos projetos de desenvolvimento e a gente precisa ouvir essas pessoas a gente precisa ouvir as pessoas da educação para tentar enxergar quais são as dificuldades atuais quais são as melhorias que precisam ser feitas hoje e quais são as projeções futuras porque a ideia é que a ação para o desenvolvimento porque o desenvolvimento é algo de longo prazo então por isso que um gestor público municipal ele não pode ficar restrito apenas ao seu mandato de estar enfrentando outros desafios e quando entra quatro anos um quatro anos outro quatro anos outro quatro anos outro você observa que o projeto de desenvolvimento principalmente em municípios ele fica totalmente parcelado fragmentado não existe uma coordenação entre esses vários anos geridos por prefeitos ou prefeitas diferentes muitas vezes de orientações políticas diferentes você não tem um conjunto e aí o resultado é que infelizmente nós temos muito mais dificuldades de se desenvolver e o município de Monte Carmelo passa por uma série de problemas graves nós temos muito mais dificuldades de se desenvolver e o município de Monte Carmelo passa por uma série de problemas graves que mostram que existe existem muito pouca existe muito pouca coordenação por parte do principal gestor municipal e conseguem ter esse poder de se reunir e de se congregar de maneira adequada nós vamos falar na parte no episódio sobre o desenvolvimento além do município que nós temos aqui alguns projetos de governança entre várias instituições public-privadas e de outros municípios mas que isso precisa ser mais aberto então o sucesso do município de Monte Carmelo vai depender da capacidade de coordenação de negociação de agregamento que o gestor público municipal tem de trazer para dentro da sua gestão e para dentro de suas estratégias um conjunto amplo da sociedade e mais principalmente municípios pequenos como Monte Carmelo aqui é preciso se implantar a cultura de se montar um projeto e fim um plano que leve em consideração os limites financeiros do município que leve em consideração o papel do município na região que leve em consideração o papel do município no Triângulo Mineiro que leve em consideração o papel do município em atividades que o município do município no Triângulo Mineiro que leve em consideração O papel do município em atividades que o município se destaca Mas é preciso olhar para aquelas atividades Para aquelas coisas em que o município está muito atrasado Em relação a outras cidades de médio e grande porte Então, essa visão Então, o papel de um prefeito e de uma prefeita no desenvolvimento É fundamental para que o município possa avançar Se esse papel não for exercido da melhor maneira É muito normal É muito mais Ou, inclusive, o município caminha para o atraso Então, essa é a nossa conversa de hoje, meus amigos e minhas amigas No próximo episódio, nós vamos responder Qual o papel dos vereadores ou das vereadoras Então, essa é a nossa conversa